E o Brasil continua sendo o país com o maior número de recuperados do coronavírus no mundo. Por aqui são mais de um milhão de pessoas curadas da doença. O número de óbitos também se estabilizou. O Brasil ultrapassou a marca de um milhão de recuperados da Covid-19. É o país com o maior número de curados no mundo. Alessandro, de 23 anos, está aliviado. Passou pelo vírus com sintomas leves. Passou tudo bem, ocorreu tudo bem. E foi tudo bem tranquilo, graças a Deus. Foi bem leve os sintomas. E o cenário da doença no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, ainda é de crescimento do número de novos casos, mas de estabilização do de óbitos por semana epidemiológica. Temos pequenas variações para baixo, para menor ou para maior, mas a curva tente a se manter em o que nós chamamos de um platôr do número de óbitos. Ainda segundo o Ministério da Saúde, o novo coronavírus já chegou a 96,4% dos municípios brasileiros. A tendência é que, nas próximas semanas, a velocidade de propagação da doença seja maior no interior do país. A região norte foi a única que registrou diminuição no número de novos casos e de óbitos na última semana epidemiológica. No nordeste, houve aumento de infectados, mas estabilização de mortes. O sudeste apresentou leve crescimento de novos casos e a região sul foi a que mostrou o avanço mais acelerado da doença, seguida pelo centro-oeste. Fica um alerta, tanto para a população desses estados, como também para os gestores, para reforçar as medidas de atenção à saúde, diagnóstico, para que a gente possa passar por todo esse período de sazonalidade, manter os ambientes arejados, ventilados, utilização da etiqueta da tosse, máscaras como um elemento fundamental para evitar novas infecções e, principalmente, em caso de sintomas, procurar uma unidade de saúde para atendimento, para uma avaliação clínica adequada.